Ao contrário dos outros felinos da África, o leão não tem hábito de se socializar, mas vive em grupos constituídos por fêmeas aparentadas e um macho dominante do mesmo grupo. O leão é um dos maiores felinos do mundo e podem ser muito agressivos com intrusos em seus territórios. Em média, um macho tem a missão de zelar pela segurança de todos, patrulhando a região onde estão seus integrantes no sentido de defendê-los. Essa liderança dura cerca de três anos, até o leão dominante ser morto ou expulso por outro mais forte. As leoas procuram a comida e se preocupam na criação dos filhotes. O leão dificilmente caça, mas quando a leoa não dá conta por si só, os leões macho entram em cena e mostram como se caça. Quando o assunto é comida, o macho dominante come primeiro, em seguida das leuas e filhotes. A força do leão macho é indiscutível. E é por isso que eles são tão temidos na natureza selvagem. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho